Mas você tem medo de espírito assim, bora? Cara, eu não curto. Não sei se eu tenho medo, mas não. A minha avó era do candomblé. A minha avó era do candomblé. Ela falou, vamos lá no centro com a avó. Eu falei, vó, eu não gosto. Ela falou, não é festa de Cosme e Damião. Eu falei, que eu nem conheço. É chata de bicão, né? Não conheço ninguém. Chato. Cheguei lá, minha avó foi pra um canto, se trocou, voltou de branco. E o caralho apareceu atrás da porta e falou, vem cá. Eu falei, fala daí. Fala daí. Ela falou, o preto velho quer falar contigo. Eu falei, eu não vou falar com porra nenhuma. Ela falou, é o preto velho. Eu falei, é o Lázaro, o Ramos. Porque se não for, eu não vou, minha amiga. Daí você vai e o preto velho, ele tá sempre aqui. E aí fica com a mão assim, que parece que ele tá enrolando um brigadeiro. Isso que o preto faz festa pra fora, sabe? Que faz que ele comeu os dois, que ele fica... Tá com uns brigadeirão na boca, cara. E eu me cagando de medo. Eu me cago de medo. Cara, tem uma agência pretos, doces e festas, sabe? É bom pra caralho. Eu me cago de medo. O Arlindo Cruz. Uma vez eu tava na casa do Arlindo. Falando em preto velho. E o Arlindo era da Corimbe e tal, né? Aí ele falou, ah, tava falando de lenda urbana. Essas lendas, que sempre tem lenda urbana. A loura do banheiro. Porra, essas lendas eu tenho medo pra caralho. Eu também. Eu em Manaus, uma vez, entrei no táxi e falei pro cara, eu vou no Holiday. E o cara falou, ih, ih. E eu falei, o quê? Ele falou, é que aí tem a lenda da velha barrageira. Falei, que porra é essa velha? Ele falou, foi uma senhora que foi morta dentro do hotel. E agora toda vez que chega um jovem na cidade, ela vai lá e assombra o quarto dele à noite. Ih, caralho. Falei, ok. Peguei meu cu, fui deitar. Pegou. Me cobri até aqui. Quando deu três da manhã, a descarga do meu berudinho disparou. Falei, caralho, a velha barrageira. Ela viu cagar no meu banheiro. Isso é uma bosta. E eu tava na cara do Arlindo, contei a história pra ele, ele me falou essa lenda do negócio. Monstro do banheiro, o cara, a lenda do banheiro e o tal. E eu falei, como que é essa lenda? Você vai no banheiro, dá três chutes no vaso sanitário, fala dois palavrões que aparece um monstro enorme na sua frente. Falei, vamos ver, né? Fui no banheiro na mesma hora. Dei três bicas no vaso, apertei a descarga. Falei, toma no cu, toma no cu, toma no cu. Quando eu virei, juro por Deus, na minha frente, tava a Regina Cazé. Cara, eu... Vai tomar um tapa na cara. Vai tomar um tapa na cara. Nervoso. Vai tomar um tapa na cara. Já, já. O caraca não lia. O Aminduim tá ficando nervoso. Você trabalhou com ela, caralho. O Aminduim também mandou embora. É boa, é boa. O Aminduim... Você trabalhou no esquina. Entra, né, velho? Trabalhei, fiquei três anos em esquerda até me mandaram embora. Lógico, é por isso que você faz as piadas. O esquerdo era demais. Queria ver se você faz essa piada lá, ó. Não faria, não faria. Mas isso é coisa. Eu só faço aonde... Ao vivo. Ao vivo que eu mandei essa. Eu só faço piada onde a distância da mão da pessoa não me alcança. O que eu mandei essa. Eu só faço piada lá. 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 Ele também não me alcança. Obrigado.